café Belgrado amigo do café Belgrado mais um episódio neste 9 de maio de 2023 terça-feira dia de muita coisa né Manchester City Real Madrid Unifaziz e Franca Paulistano e Minas dois super super decisivos jogos na NBA e Lucas um dia depois do Miami Heat abrir 3 a 1 na série contra o Knicks e dizer basicamente Knicks ou fazes um milagre ou estarás eliminado e eles usaram assim na segunda pessoa viu Lucas porque esse time do Hit é cheio de segunda pessoa tudo bem animado para mais uma edição do podcast café Belgrado e finalmente um debruçar sobre essa série Miami Heat Knicks que tem muita gente que tá evitando né porque a série tá indo por um caminho que deixa muita gente muito triste tudo bem olá Guilherme olá amigos e amigas do café Belgrado Guibas último dia de 11 anos da Maria Alice hein amanhã Maria Alice completará 12 anos eu já tinha essa informação acho que sim acho que eu mandei para eu mandei a Marília mandar para a Vanessa o convite do aniversário é verdade é a Marília falou cara fomos convidados para o aniversário da Maria Alice só que é no churrasco vai ser no sábado né não vai ser amanhã dá tempo vocês virem Guibas também aniversário de o Goiama hoje hein o único brasileiro citado em The Office né o Dwight fala que é um grande fã de o Goiama então o Dwight tá em festa aí porque aniversário de o Goiama né Guibas Miami Heat abre 3 a 1 e basicamente fala como é que se disse tomes uma decisão ou estarás eliminado como faças um milagre faças um milagre né faças um milagre ou estarás eliminado e Jesus falou assim com o Lázaro não foi levante e te anda né né mas não era série de sete jogos ali né era mais urgente até é Guibas o fato é o seguinte depois de quatro jogos depois do que a gente viu nesses quatro jogos é mais ou menos essa leitura mesmo o Nix vai ter que fazer um milagre porque até agora não conseguiu achar maneiras de punir o Miami Heat até agora não conseguiu achar maneiras de ser uma ameaça real ao Miami venceu apenas o jogo 2 onde o Miami tava sem o Jimmy Butler perdeu o jogo 1 que o Miami jogou com o Jimmy Butler foi até manco na reta final e fora de casa foi presa fácil para o Miami né perdeu dois jogos assim de maneira contundente né acredito que se fosse para algum jogo ter tido um resultado diferente seria o jogo 2 né então essa série poderia ter acabado no 4 a 0 no varrida e é meio que um tapa na cara não não só da torcida do Nix que tanto acredita nesse time que tanto gosta desse time que tanto curte esse time é como também nas torcidas de Cleveland Cavaliers de Atlanta Hawks porque eles olham para essa situação e pensam cara por que que não é a gente né o que que eles têm que a gente não tem né né porque acredito que Atlanta Hawks Cleveland Cavaliers são talentosos o suficiente para estar na briga né por uma por um uma semifinal de conferência do leste né ou talvez tivessem até uma obrigação do ponto de vista de talento de estar nessa briga e não o Nix né porque o Nix a gente olha e e vê pô é um time super esforçado com com talento né com jogadores ao estar jogadores que a gente imagina é vão entrar em listas de All-NBA né o Julius Randall deve estar num dos times o Dylan Brunson não acho que não vai entrar mas certamente fez um segundo no segunda metade de temporada que o colocaria pelo menos na briga né para receber votos para o terceiro time então assim não é um time desprovido de talento mas é um time que me parece me parece over ativa né e que chega nesse nessa série comando de quadra contra o oitavo lugar do leste e parece fora de lugar né parece assim pô não era para o Nix estar nessa situação aqui né então o Nix já 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 fez um bom papel de estar aqui né um time que talvez esteja ainda uma peça ou duas de 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 ser um contender né e lógico né se o Bulls tivesse suas peças todas né também seria um time para pensar em estar nessa situação e o Bucks nem se fala né o Bucks não esteve porque foi dominado por esse Miami Heat né e do outro lado Guilherme o time que teve a melhor campanha da temporada passada do da Conferência Leste né que teve no ano passado o melhor aproveitamento de bola de três pontos na temporada 21 22 basicamente com os os mesmos jogadores dessa temporada atual onde teve um dos piores né e aí chega nos playoffs esse time magicamente reaprendeu a matar bola reaprendeu a ter um bom aproveitamento nos arremessos e isso abre o jogo né de maneira fenomenal para Jimmy Butler para Debaio para Eric Spostra encontrar as melhores opções cara é um time que você não sabe quem vai te atacar quem vai agredir é um pouco diferente da série contra o Bucks onde era precisamos do Jimmy 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 né nessa série contra o Knicks o Miami tá muito mais confortável em quadra o Miami tá encontrando muito mais alternativas o mesmo tem muito mais gente colocando a bola bola no chão e olha que foi perdendo o jogador né foi perdendo o Taylor Hero foi perdendo o Ladipo no caminho é Jimmy Butler machucado e mesmo assim é um time com mais armas né com mais opções e temos sempre que enaltecer o trabalho do Spostra né Guilherme porque ele sai daquele primeiro jogo de play-in sendo dominado jogando pelo Atlanta Hawks na tábua de garrafão assim uma diferença absurda de rebote foram 26 eu acho rebotes a mais naquele dia foi tipo 65 a 39 uma parada assim e ele chega contra o o Knicks que é o melhor time é o time que é conhecido por pegar rebote ofensivo que destruiu o Cleveland Cavaliers nesse aspecto que ele tinha Jair Challenge e Eva Moble destruiu o Cleveland nesse aspecto chega no jogo como ontem Guilherme e o Miami ganha no rebote ofensivo não dá rebote ofensivo para o Knicks domina é cara na base da imposição da vontade da estratégia e aí é muito que o Spostra é capaz de fazer né você dá uma série para o Spostra uma série de sete jogos é um cara que vai encontrar soluções né vai buscar soluções talvez eu não consiga encontrar sempre mas vai buscar sempre alternativas sempre soluções um grande técnico viu Guilherme fez uma pergunta ontem no Twitter né fizemos se tivesse um draft de técnicos em que posição sairia o Spostra foi muito um dois três viu Guilherme o mais ousado falou em no máximo quatro né mas é de fato um dos grandes nomes da do comando né do basquete americano viu Guilherme o Mika falou um então para mim é um velho o Mika falou sublinho né pelo amor de Deus Lucas é te propõe um exercício aqui né exercício matemático seu matemático corpo cara vamos lá esse time do do Miami que jogou ontem né time quem mais você fala assim Abdominal Guilherme eu ia dizer não Abdominal e prancha não faço porra prancha que inventou prancha velho não sei nem o que dizer para essa pessoa é vamos lá de uma coisa divertida né como prancha um sofá pegar um mar né aí não vai ficar parado suando é sem nenhuma alegria que vai doer isso porra vai doer tudo tudo que existe vai doer coisa que você nem sabia que existia no seu corpo você sente o baço velho eu passo a vida toda aqui nunca senti o baço né tô tranquilo aqui meu baço lá um órgão silencioso e aí vou fazer prancha na hora Lucas Jimmy Butler Jimmy Butler é uma carreira de estrela inegável estrela da NBA né um jogador que já tá no seu quarto time é escolha 30 do seu draft e que construiu sua trajetória dentro do NBA como underdog jogou universidade pequena né chegou a jogar numa universidade Junior College antes de ir para Marquette onde fez uma linda carreira essa estrela do Miami Heat aí na NBA grande carreira não tem título ainda mas não por sua causa né porque todas as situações que ele jogou a pós-temporada foi um fator muito positivo para o seu time o segundo jogador que mais jogou ontem Bandebio acho que são as duas estrelas do hit inegavelmente Bandebio escolha 14 do seu draft tá no mesmo mesmo time desde que chegou foi draftado em 2017 escolha 14 é uma escolha de Lottery ainda já desde que chegou só evoluiu vamos dizer assim né uma trajetória bem bem digna jogou em Kentucky que é onde jogam os bons jogadores de college ainda que geralmente guardes né com bom renda no caso dele um pivô e pôs evoluiu 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 já foi três vezes time de defesa da NBA já foi ao estar já jogou final jogador muito sólido beleza aí assim Lucas depois né a coisa ainda vai 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 ficar meio louca confia em mim aí tá o terceiro que mais jogou ontem Max Truss Mastruz que isso prometemos aqui sempre chamado de Mastruz Mastruz aqui a coisa que vai ficar selvagem né quem é Mastruz né Mastruz é um jogador da do cego é a luz jogador do estado de Chicago que jogou na universidade de Lewis que ninguém conhece depois foi para depo que só conhece porque ela é carisma assim mas veio de transferência e tal aí chega na NBA sem ser draftado vai para o Chicago Bulls Chicago Bulls não acha nada dele jogando em casa né pô traz o cara de Chicago aí mesmo manda ele lá para o time da G League o índice de Bulls pô não acontece nada com ele vai para o Miami Heat e é isso tá indo para final de conferência se vencer mais um jogo de novo né de novo e dessa vez sendo o terceiro jogador com mais minutos e um dos jogadores mais importantes ontem o terceiro cestinha também 16 pontos para os cegos a luz e tudo aquilo que o que o Lucas já falou aqui cara achou pouco bem mais doideira aí né o quarto que mais jogou Caleb Martin Caleb Martin tem um irmão gêmeo essa grande informação sobre ele também tem que passar por duas universidades teoricamente é o gêmeo ruim viu Guibas teoricamente é o gêmeo ruim jogou ele é do estado da North Carolina mas também jogou na Virgínia no High School aí vai para North Carolina State que é uma assim quarta quinta universidade do estado uma boa universidade não consegue jogar vai para Nevada faz um bom ano junto com o gêmeo né em Nevada tem um bom March Madness mas não o suficiente para as equipes da NBA draftarem ele né no draft de 2019 ninguém escolheu ele ele mesmo assim vai para o Hornets segundo consta porque ele é o gêmeo ruim mas pô venda casada né venda casada é isso aí o cara tem que ir passa pela G League né o Greensboro Swarm pô eu duvido que você sabia que existia esse time na Greensboro Swarm da G League vai para o Seofall Skyforce também da G League que é o afiliado do Miami Heat e hoje tá aí o quarto jogador com mais minutos ele chegou como contrato 2A no Heat quarto jogador com mais minutos numa semifinal de conferência aí você tem Kyle Laurie que já foi um campeão da NBA acho que é um veterano estrela beleza não vamos entrar nele Kevin Love outro veterano estrela mas tem mais né achou que tinha acabado não Gabe Vincent Gabe Vincent é amador muito baixo né tem um metro e oitenta e alguma coisinha mais um jogador que é da Califórnia não chamou atenção de ninguém jogou na novidade de Santa Bárbara chega para o draft ninguém olha para o cara ninguém olha para o cara ele passa chega na NBA via G League vai para o Stockton Kings é um dos melhores times aí de nomes de times da NBA porque repete o nome da franquia depois chega no Miami Heat via Seofall Skyforce que é o time da G League do Miami Heat e lá está agora né um dos principais jogadores dessa série esse é o tipo de doideira que o Miami Heat faz acha que acabou não acabou porque ainda vai ter Duncan Robinson que é uma história que muita gente já conhece mas acho que como a gente tá fazendo esse review vale voltar Duncan Robinson é mais um desses perfis que ninguém presta atenção nunca faz High School em alguns lugares passa por Williams chega em Michigan em Michigan tem bons momentos mas também nada suficiente para ser draftado o Miami Heat olha e fala pô queremos um chutador como esse cara bota ele no time da G League a missão dele na G League era chutar todas as bolas a ideia era basicamente essa ele não tinha contrato garantido ganhava muito pouco fazia Uber durante os jogos vai parar na NBA faz uma grande run na bolha ganha um super salário e aí piora né desaparece parece que sumiu parece que perdeu o arremesso parece que a bola nova da NBA não é meme não encaixava na sua mão perdeu toda a confiança Max Truss o Gabe Vincent eram os chutadores que eles precisavam o Martin também deixa esse cara para lá esquece esse cara aí jogando de novo mais um jogador desse perfil do Giba se o exercício for repetir alguma coisa que você falou vou errar o exercício era apenas viver essa revisão o exercício Lucas era atravessar a jornada de montagem desse é lindo é lindo virtual semifinalista de NBA virtual finalista de conferência porque se a gente diz que é só um milagre coloca o Nick de volta e cara milagres acontecem né na NBA mas velho não tem nenhum jogador top 10 no núcleo principal tá tem o Kevin Love tá jogando mas assim no núcleo principal do Miami Heat de montagem de elenco não tem jogador relevante da sua classe jogador com hype de nada o jogador com mais hype com mais trajetória de estrela até chegar ao Miami Heat é o Kevin Kevin Love que já foi campeão o Kyle Laura já foi campeão mas assim o núcleo do que a hit culture né o o color também não foi top 10 né foi escolha 24 então assim o núcleo do que a cultura do Miami Heat Lucas é isso aí né o que tinha um pouco mais de hype que aqui é de Kentucky que teve bons momentos chegou com moral não tá jogando que quebrou a mão que é o Tyler Hero então assim Lucas você falou do do High Heismith Givers Ah eu não falei porque ele não entrou tanto ontem mas esse é mais um caso desses né o Hayud Heismith segundo Lucas a tese do Lucas é um jogador que foi inventado no no 2K no modo automático carreira e foi transportado para a NBA sem que ninguém percebesse a carreira dele é um pouco isso né ele joga uma universidade que não existe Willing eu nunca ouviu falar de Willing peço desculpa se alguém aí é jesuíta né eu me formei no colégio jesuíta cara eu me formei no colégio jesuíta peço perdão aí para os jesuítas de Willing mas nunca ouviu falar de você e aí Lucas passou por Delaware Blue Colts Delaware Blue Colts honestamente nem nunca ouviu falar é o time que era do Filadélfia é depois passa pelo Crayoham Maryland cara nem existe esse time porque é um time que joga na Alemanha jogava segunda divisão depois jogou primeira divisão na bundesliga volta para o Delaware em dois mil e vinte e um chega no Miami Heat mesmo esquema né vai vai desenvolvendo vai entrando e joga minutos ainda né agora eu falei de todo mundo então falta só o Codizela esse sim foi um por cima de dois mil seguidores no Twitter viu o Highsmith hoje 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 cara esse é o Miami Heat assim é o que eu posso dizer desse time cara como que é possível que um time com essas credenciais numa liga que se você fizer exatamente o mesmo exercício em qualquer outro time aqui e mesmo no Miami no New York Knicks que eles estão vencendo cara o New York Knicks tem um Július Randall escolha três da sua classe ou desculpa o RJ Barrett que escolha três da sua classe tem o Július Randall que foi escolha alta também da sua classe foi escolha alta no escolha sétima pelo pelo Lakers o Jalen Brunson não é exatamente uma escolha alta mas foi campeão da NCEA foi um bicampeão da NCEA jogou grande universitário né então assim é o Josh Hart também ob top em escolha top 10 então assim é um time que não tem tanta estrela pra olhar mas assim é um time que tem pedigree o Miami Heat não tem assim não tem nenhum sinal que esses caras vão ser jogadores NBA até eles chegarem na mão do coach posto da organização Miami Heat isso é um time que tá que abriu 3 que venceu o Milwaukee Bucks e que abriu 3 a 1 contra o Knicks caminhando encaminhando uma classificação pras finais de conferência de novo Lucas eu não sei o que falar do Miami Heat mas sabe o que que dá pra fazer você abrir o elenco aí de qualquer equipe da NBA hoje pode pegar uma que não tá no playoff pegar o décimo primeiro jogador que mais jogou minutos esse ano e imaginar pô esse cara pode ser finalista de conferência ano que vem jogando 20 minutos no Miami Heat pode cara é isso que pode acontecer com o Eric Spostra isso aí pra mim é magia Lucas é não qualquer jogador né Guilherme eles são muito rigorosos no quesito percentual de gordura né então é esse exercício né que eles iam pedir é eles tá de prancha não é simples como ser o exercício né eles iam criar prancha né eles iam criar várias coisas aí que nem todo mundo é capaz mas Guibas o assim e o Miami faz tudo isso muito bem né faz o que faz muito bem porque ele meio que se adapta né pra 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 quem vai enfrentar né o Miami tem uma maneira de teve uma maneira de enfrentar o Milwaukee Bucks agora tem uma maneira diferente de enfrentar o Knicks e passando o que deve passar assim os quatro jogos até agora jogados indicam que o Miami Heat deve chegar ao final de conferência passando é eles vão entrar desfavoritos né seja contra Sixers seja contra Celtics mas eles normalmente são desfavoritos e não ligam pra isso né então eles vão entrar em condições de igualdade vão batalhar pela classificação como se fosse algo óbvio né como se fosse algo normal pra eles né como se fosse corriqueiro e eles fizeram isso ontem Guilherme dominaram essa partida explorando muito o que o Knicks não consegue né então o Knicks ele a gente já falou aqui sobre o ataque do Knicks né desde o preview contra o Cavs que não era um time particularmente bom pra botar a bola na sexta mas ele é muito bom pra ao final de uma posse ter feito pontos sabe então é um time que bate lance livre é um time que pega rebote ofensivo então você não tem aproveitamento mas você tem duas três chances né então sei lá você sai com com duas chances mesmo que você acerte é 50% de aproveitamento não é um acerto comum que você acerta e é 100% sabe aí no fim das contas faz sentido né então o Knicks ele cria posses diferentes né cria mais posses né e contra esse Miami mesmo sendo um time baixo mesmo sendo um time que tá botando o Codizella pra jogar mesmo sendo um time assim que teve dificuldades já na pós temporada de dominar rebote de pegar o rebote no desenrolar da série o Miami desenvolveu né a sua defesa pra evitar esse tipo de lance né então o Miami Heat não dá o Knicks o que ele é bom de fazer né e o Knicks não tem tantas alternativas né o Knicks tentou colocar o Quentin Grimes ontem de volta no time titular porque se você joga com o Julius Randle Josh Hart Michel Robson você fica muito dependente de uma bola de fora do Jalen Brunson e do R.J. Barrett né e não são necessariamente jogadores de alto aproveitamento então eu trouxe o Quentin Grimes que dava um pouquinho um pouquinho mais de espaçamento e mesmo assim não foi suficiente pra que o ataque fosse fluido né a defesa do Miami cria muita dificuldade todo mundo ali é muito ativo defensivamente muito muito sagaz sabe muito esperto ele cria muitas dificuldades pro Knicks o Julius Randle conseguiu seus pontos ontem mas cara são pontos onde ele dá o jeito de conseguir né não são pontos simples não são pontos fáceis o Knicks vai sair reclamando da arbitragem nesse jogo até o Dilucido falou que foi o jogo mais difícil que ele enfrentou na vida assim de arbitragem vendo o jogo sinceramente não achei pra tudo isso acho que o Hit jogando em casa é natural que tenha um a gente fala sempre sobre isso aqui né vantagem a benesse de jogar em casa no jogo de playoff sempre você sente que as marcações são um pouco mais favoráveis pra dentro de casa mas não senti que o Knicks ia ganhar esse jogo e a arbitragem foi lá e tirou sabe que era muito um Knicks que tentava 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 subir a colina e a colina não acabava né era sei lá papai pig tentando chegar no papai pig uma vez Guilherme furou o teto da escola né da pepa que é o que acontece muito né o telhado da escola da dona gazela sempre tá com problema é uma piada recorrente do programa e aí o papai pig falou o seguinte cara a gente devia fazer uma corrida aquelas corridas americanas que as pessoas correm e os outros não dinheiro né quantos quilômetros deu precisa dar dinheiro pra isso e todo mundo topou só que o papai pig tava sugerindo pra todo mundo correr né e todo mundo entendeu que o papai pig vai correr até sabe até a gente conseguir dinheiro pra pra fazer a reforma e todo mundo falou ah se o papai pig for correr eu dou dinheiro né eu dou dinheiro eu dou dinheiro eu dou dinheiro e aí ficou nas mãos do papai pig conseguir correr uma grande distância e velho não sei se você já você conhece o papai pig né o go to move dele não é correr tô familiarizado tô familiarizado com o papai pig o go to move do papai pig não é correr né então o muro da escola o telhado da escola só foi consertado porque chegou um um catalisador ali né chegou um momento em que uma abelha começou a perseguir o picolé do papai pig e aí sim ele pôde correr né e aí ele correu com muita intensidade e conseguiu todo o dinheiro necessário só que não pode levar abelha pro pro jogo né então o Knicks não conseguiu terminar de subir essa colina velho porque sempre que o Knicks ia encostando sei lá trazia pra oito pontas aí vinha uma bola de três vinha um mastruz vinha uma dunk do Caleb Martin vinha um lance livre do Jimmy Butler então nunca pareceu assim ah o Knicks vai levar esse jogo muito pelo contrário até parecia sempre que cara nada que o Knicks vai fazer aqui vai dar certo né e são questões que esse time vai levar pro off season são questões similares ao que esse time enfrentou né nos playoffs do ano atrasado né não passado não foi mas pro ano passado o time tinha vindo de playoffs e sentiu ah o time é suficiente veio a temporada e mostrou que não era e acho que vai enfrentar esse tipo de pergunta agora de novo viu Guilherme a tendência é que aconteça a eliminação pode não ser no Madison Square Garden mas o Knicks também tem tem dois teóricos jogos em casa né então pode fazer o rumo da coisa mudar mas diferente da outra série entre Golden State e Lakers que me pareceu que dois dos jogos poderiam ter ido pro Golden State desses jogos não pareciam que iriam pro Knicks não viu Guilherme então a tendência é que acabe essa série e o Knicks enfrente questões que a gente certamente vai levantar lá no nada conteúdo pro apoiadores que é não aprendi dizer adeus onde a gente se despede das equipes de playoff já tô marcando episódios do Knicks viu Guilherme pro futuro Guilherme qual música um torcedor do Knicks e um torcedor do Corinthians cantariam pro outro amigo eu também tô indo mal você curte muito essa canção né foi demais velho eu fiz aqui aquele exercício que eu propus né e achei aqui a próxima estrela do Miami Heat né Heat Legend Dinathan Williams Dinathan Williams onde ele tá o Dinathan Williams jogou seis jogos pelo Portland Trail Blazers esse ano antes disso ele passou pelo Salt Lake City Stars qual shape ele de búfalo pô tem bração cara tem a carinha de hit culture chutador mete bola né chutou 45% no último ano no college chutou 37% nesses jogos do Portland cara mas é que tá o próximo o próximo do hit já tá no hit essa é a parada não é esse ano é verdade ele vai chegar esse ano então ano que vem vai ser quem vai ser o Jamal Khan você lembra o Jamal Khan que apareceu esse ano num jogo e meteu um monte de pontos Orlando Robson tá lá então o próximo aleatório já tá lá tem que pegar o próximo do próximo é isso é o Jonathan Williams tá lá pô tem alguns nomes aqui pra tem um pô tem muito nome aleatório o hit botou um Drew Smith pra jogar esse ano cinco joguinhas fica vendo ano que vem o que ele faz pô ninguém nem notou né aí chega na chega na hora pô tem um Bryce Hamilton o que que jogou Bryce Hamilton Marcelo Bryce Hamilton porra deve ser muito bom o bicho deve fazer prancha de uma hora de boa só come como é não aquelas paradas alguma coisa ajetivo alguma coisa assim só comida não é contingente qual é o nome Guilherme detergente também não é mas tem um belo nome pra um tipo de comida que faz muito bem né certamente é tudo que o Jamari Booyah consome mais um jogador que vai aparecer brilhando muito no Miami Heat em qualquer momento Guilherme meu destaque final vai pra é o pessoal que tá no Giannis o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono pessoas fundamentais pra minha vida viu Guilherme um abraço especial pra cada um todo mundo que tá lá no grupo do Telegram são os apoiadores insiders do Café Belgrado né você vai em cafébelgrado.com.br você torna apoiador você consegue ouvir todo o conteúdo exclusivo pra apoiador e vem também pro Giannis apoio a partir de 20 reais você entra literalmente nas nossas vidas aí e vem torcer junto ou torcer contra junto Guilherme mas eu achei que as pessoas gostavam de mim mas sempre que eu faço um um levantamento lá no Giannis todo mundo torce pro Denver velho todo mundo tá torcendo pro Denver nessa série a não ser quem já torce pro Sanz né o resto todo mundo é Denver e mais uma vez me decepciona com as pessoas mesmo aqueles que eu mais amo dão um jeito de me machucar você sabe que os apoiadores do Café Belgrado são muito lucadontistas né e essa rivalidade com o Devin Booker pega mas tem rivalidade se um cara não vai nem pra playoff o pessoal não tá vendo minha face agora mas foi bem parecida com aquela face do Luca olhando pro Devin Booker batendo lance livre foi mais ou menos essa carinha que eu fiz assim eu fui o Luca e o Lucas foi o Devin Booker inclusive o Lucas andou usando aí inteligência artificial aí pra medir a beleza dos dois aí já né teve isso recentemente quem tá no Giannis tá vendo essas coisas meu destaque final é convidar você que gosta do Café Belgrado gosta de conteúdo de basquete pra apoiar o Café Belgrado e desbloquear horas e horas de conteúdo exclusivo pra apoiadores e conteúdo de qualidade pra quem gosta aí de muita informação muitas histórias muita reflexão muita ousadia picardia e um pouco de rebelião beleza cafébelgrado.com.br a partir de nove reais você desbloqueia todo o conteúdo de áudio que o Belgradão produz a partir de vinte reais você vem pro nosso grupo no Telegram onde estão as menores pessoas do país com tranquilidade inclusive porque estão secando aí David Booker em defesa aí do grande Luca Dante valeu forte abraço e espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado a gente se vê que você ouve o Café Belgrado e o Café Belgrado